Música Derramo o sentimento na linha desse papel Sentimento de perda, sentimento cruel Lerdi o meu pai, ao cês não imaginava como seria dura Minha caminhada, aceitei seu pai Agradeço a Deus por isso Não tem o meu, hoje ele não é mais vivo Com muito sofrimento, minha mãe me criou Junto com o meu irmão, sentimos muita dor Ele venceu, se tornou alguém na vida Eu tô aqui, lutando nessa trilha Pra vencer, cala a boca do povo Que sempre dizia, mas que menino torto Sou assim mesmo, isso não posso mudar Parei pra escrever, então pare pra escutar Isso que eu posso passar, desistir, nem pensar Já pensei nisso, hoje só quero lutar Batalhar por aqueles que não tem o que comer Rouba um, rouba dois Pra sobreviver, tenta entender A história dos moleques só tem oito anos e já tá fumando black Humildade vem primeiro em qualquer favela Só quero saber o porquê de tanta guerra Guerra contra o tráfico e a favor também Muita mãe chorando, preocupada com os nenéns Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Tô presenciando, meus manos tão morrendo Mulheres tão sofrendo abuso sexual Aqui que é o inferno, o país do carnaval Mais uma morte, Lucas morreu Então pensei, será que existe um Deus? É claro que existe, seu tolo tô viajando Se ele não existisse, é que não tava falando Delatando o que passei E tô passando Nessa caminhada Representando Junto com os parceiros Todos os manos que não estão presente Mas junto caminhamos Nessa vida Maldita vida Vida louca Vida bandida Vida sofrida Permanecida Em meio às drogas Vidas destruídas Força do meu rap Me faz entender O Brasil tá crescendo Tem muito a oferecer Infelizmente coisas Que vão fazer sofrer Parou, pensou? Tenta combater Que a violência tá demais Aqui ninguém conhece paz Acredite sim Naquilo que cê faz Luto pelos ideais Pode ir pra com o rap lindo Tentando abrir a mente Do pobre menino Que conquiste Já matou Já roubou Sequestrou Iludido com os praquês Se jogou no mundo louco Achando que tá bom Achando que é tesouro Adeus e resta Perdi perdão em dobro É vocês O sistema que corrompe Não vai nos derrubar Tá ligado? É isso aí Vai Vai O sistema corrompeu Ele usa você e eu Pra falar que tá tudo bem Enquanto isso Mas não morreu De bala perdida Ou pode ser de bala achada Polícia em cima de a favela Sempre dando de fuzilada Quebrada Ninguém confia em ninguém É esgota Céu aberto Aí que a doença vem É tanta coisa ruim Que eu não quero nem falar Desigualdade social Tá pior que em Bagdá Tudo piorando Até água acabando Tem gente passando fome Eles continuam roubando Esse é o capitalismo Com o céu Total Preto pobre Fez morto Na capa do jornal No muro sempre enquadra A pintura toda manchada Polícia chegava tendo Esse é o abuso de farda Falta de bondade É de idadó Jovem no Brasil Só leva a pior Com fé e esperança Busco um mundo melhor Mundo melhor Parceiro A falta de bondade É de idadó Jovem no Brasil Só leva a pior Com fé e esperança Busco um mundo melhor Chega que tenha presença Abra os seus olhos Vagabundo pro mundo Abra os seus olhos Pegue a visão de tudo Não se iluda com os plaques Com a fama Com o poder Se quer conquistar vitória Corre atrás Cê vai vencer Procuro minha vitória Sem pisotear ninguém Procuro minha vitória Procuro fazer o bem Amém Graças a Deus A Ele sempre agradeço Não perco meu costume Toda noite De joelhos Minha mãe que me ensinou Isso eu nunca vou esquecer Pelo pão que está na mesa Ao fim da noite Agradecer Não desisto Persisto Naquilo eu insisto Fazer rap do bom E também bom Improviso Tá pensando que é fácil Chegar e fazer um rap Que é só escrever E depois botar os scratch Então parceiro Tem que ter emoção Tem que ter a verdade Vida do coração Então Pipe verde Mostra que não é um teste Mostra pra geral Que cê sabe fazer rap Fiz a minha parte A caneta é meu encaixe Da caixa sai a voz E uso como ataque Se liga meu parceiro O sentimento é verdadeiro Não sou nenhum ladrão Não quero o seu dinheiro Fica ligeiro E cuida da tua vida Que da nossa Cuida ele lá de cima E algo